Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta sexta-feira está no ar. O Ministério Público do Estado se manifestou contra a decisão da Justiça Estadual de fechar o regime semiaberto do Compage e deixar os presos em liberdade, monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Segundo o MPE, isso colocaria a população em risco. O Ministério Público do Estado se manifestou hoje e é contra a forma e as justificativas alegadas pelo Poder Judiciário para fechar o regime semiaberto do Compage. Acompanhado de promotores, o Procurador-Geral de Justiça disse que não é contra o fechamento do prédio e se encontra a substituição do regime semiaberto pelo regime de monitoramento por meio de tornozeleiras eletrônicas. Para o Ministério Público, manter os detentos com tornozeleiras eletrônicas não resolve o problema do sistema prisional e ainda coloca em risco a segurança da população. Pensemos aí como exemplo uma pessoa que foi condenada por estupro praticado contra um ente da família. Se ele iniciou no regime semiaberto e agora está com progressão de regime no semiaberto, ele vai ser beneficiado e voltar para casa convivendo com a filha ou com a enteada que foi vítima de um crime dessa natureza. O monitoramento das tornozeleiras é feito por uma empresa de São Paulo que vai ter problemas para atender a demanda segundo o Ministério Público. Há um potencial enorme de um número significativo de apenados continuarem a delinquir e contribuírem para um clima de insegurança em nossa cidade. A Justiça pediu ontem a interdição do regime semiaberto e que os 585 detentos passem a ser monitorados por meio das tornozeleiras. Dez juízes assinaram a decisão e fizeram uma série de exigências. Para a Justiça, o semiaberto dá apoio às ações criminosas dos presos que estão em regime fechado. São estupradores, são assaltantes, enfim, são pessoas que merecem uma punição mais severa, tanto é assim que estão com uma pena sensível ainda a cumprir e que estarão sendo beneficiadas convivendo livremente como se nada tivesse acontecido. A Polícia Civil prendeu quatro pessoas envolvidas em roubos de carros aqui na capital. Com eles foram encontrados uma arma, celulares e alguns objetos das vítimas. Até agora a polícia identificou quatro carros roubados pela quadrilha, mas apenas dois foram recuperados. Tem algumas imagens deles praticando os roubos, todos eles confessaram. Ontem nós localizamos o endereço onde foi abandonado um dos carros que foi roubado dia 12 e as diligências foram encetadas até culminando com a prisão de todos eles, com a recuperação de dois veículos, o objeto das vítimas que foi levado e uma arma .40 utilizada no roubo. A polícia chegou até os suspeitos depois de um boletim de ocorrência registrado por uma das vítimas no dia 9 de janeiro. O grupo era formado por Diana Paula Nogueira Vasconcelos, o companheiro dela, Kemerson Bentes Pinto e o cunhado, Kilder e Bentes Pinto. Eles contavam com a ajuda de Rodrigo Ferreira Soares. Praticavam roubo, conseguiam dinheiro na venda do carro, vendiam o carro em torno de R$ 1.500 e já saiam em busca de outro carro. Eles falaram para mim que eles gastavam dinheiro em noitada, compravam comida e o modo dos operandes era o mesmo. Um vinha conduzindo o veículo létido, via quem estava saindo ou chegando, que estava no interior do veículo. Um deles, dois saiam do banco traseiro, efetuavam a abordagem no veículo a ser subtraído, ingressavam e prendiam fuga. As pessoas que compraram os veículos devem responder por receptação. Com os integrantes da quadrilha, a polícia encontrou uma pistola .40, munições, celulares e alguns objetos das vítimas. Todos vão responder por associação criminosa. E hoje em Parintins, professores da Rede Estadual de Ensino fizeram uma manifestação. A principal reivindicação é reajuste salarial. Liderados pela Delegacia do Sindicato dos Professores e Trabalhadores da Educação do Estado do Amazonas, SITEAM, Professores da Rede Estadual de Ensino realizaram, durante todo o dia de hoje em Parintins, manifestação pelo pagamento do reajuste da categoria. A manifestação começou pela manhã na Praça da Liberdade, no centro da cidade. Antes do buzinácio, vários professores se manifestaram aqui na Praça da Liberdade. Depois, eles percorreram várias ruas do centro da cidade e retornaram aqui para a Praça da Liberdade para um momento cultural. A perda do mestrado, eles já participaram. Na cadeira que eu estava... Estamos reivindicando o cumprimento da nossa lei de cargos, carreiras e remuneração. Há quatro anos nós não temos reajuste. A nossa perda é mais de 30%. Então, nós precisamos ter um posicionamento da porcentagem quanto o governo pretende nos dar. Aqui no Amazonas, mais de 20 mil aposentados ainda não foram aos bancos para comprovar que realmente estão vivos. E o prazo está terminando. Quem deixar de fazer a comprovação pode ter o benefício da aposentadoria. Suspenso. 28 de fevereiro. Este é o prazo. São só mais alguns dias e mesmo assim ainda é grande o número de aposentados pendentes. Quem deixar de fazer a comprovação pode ficar sem receber. Você pode estar se perguntando o motivo de ter que fazer isso, mas a explicação é simples. Esta é uma forma que o INSS tem de ter certeza que você está vivo. E de saber também se há uma outra pessoa recebendo o benefício indevido no seu lugar. Até porque isso é fraude, é crime. Para comprovar a vida, basta ir à agência onde o benefício é pago e levar um documento de identificação com foto. O seu Wagner fez isso ainda no ano passado. É importante fazer porque comprova que você está em dia e está recebendo o seu benefício. Que não tem ninguém recebendo o seu lugar, né? Que não tem ninguém recebendo. O senhor faz como sempre essa comprovação de vida? Eu faço no caixa eletrônico. Mas também pode fazer na agência se quiser. Pode fazer na agência. Já fiz umas duas vezes na agência. É bom fazer isso mesmo. Imagina ficar sem receber? Não é pra tanto, né, seu Manuel? Às vezes eu estou esquecido, eu ouço e vejo na televisão. Aí eu me entoco, entendeu? Aí eu passo no banco e faço. É difícil, né? Se não fizer essa comprovação, acaba o benefício ficando interrompido. Imagina o cara ficar sem dinheiro. Não renova. Quem tem um modelo de televisão antigo em casa precisa adquirir um conversor digital até o fim de maio. É quando o sinal da TV analógica vai ser desligado. Ele é gratuito pra quem é de baixa renda. Sinal ruim. É problema que a dona Glaucia já sabe como resolver. Não, ela não vai comprar uma televisão nova. Vai atrás de um conversor digital e de graça. Como eu tenho o Bolsa Família, tá dando todo o tempo na televisão, né? Que quem tem o Bolsa Família vai receber de graça esse aparelho, né? Ela tem direito a um kit de conversor digital sem pagar nada. Eles já estão disponíveis aqui na capital. Quem tem direito são as pessoas que são inscritas nos programas sociais do governo federal, como Bolsa Família, Pronatec, Benefício Continuado, Tarifa Social de Energia e vários outros. São mais de 20 benefícios. Por isso que a gente indica que as pessoas entrem em contato, procurem a Seja Digital pra poder saber se tem ou não tem benefício. Quem precisa, basta procurar um ponto de atendimento. As pessoas podem procurar um ponto de aconselhamento nos PACs e nos CRAS da cidade de Manaus. Elas têm que vir com NIS, nem mãos, com número de inscrição social. E procurar, o nosso atendente vai estar nos PACs e nos CRAS da cidade de Manaus atendendo. Mas também podem ligar pro 147. A ligação é gratuita. Sete dias por semana, 24 horas por dia. E também podem entrar no site sejadigital.com.br Os aparelhos são necessários porque a programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital. Quem não está inscrito em programas do governo, pode comprar o conversor por até 100 reais. Nesta loja, a procura tem sido grande. Dezembro já começou a procura muito por conta. Esse ano nós temos Copa do Mundo, temos o desligamento do sinal analógico. Tudo isso gera, e fora as facilidades de pagamento que nós temos. Então gera uma demanda maior. O crescimento, nós já estamos sentindo esse crescimento. Até o final de 2018, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações espera desligar o sinal analógico em 1.300 municípios do país. O Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você.